A CIDADE NO BRASIL 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 Então, elas fazem uma separação maravilhosa Sobre a questão das opções sexuais, das escolhas sexuais E daquele personagem Na verdade, o fenômeno drag queen ou drag king É um espetáculo performático Ele não está muito ligado à sexualidade Embora ele dá uma tapa na cara De questões de ordem moralista De uma sexualidade mais moralista Porque há um equipamento muito interessante Que é o deboche Que, no que diz respeito ao sentido do controle social O riso, o escarne, o deboche Sempre foram armas muito eficientes Vocês sabem, né? Do jantô regime militar O escarne e o deboche Através de humor Eles foram pontos de muita resistência Então, é sair dessa seriedade Transformar a sexualidade em uma coisa lúdica E lúdico porque No fenômeno drag É um lúdico exagerado Tudo é extremamente exagerado Porque ele não existe Então, ali, vocês se lembram de Priscila Rainha do Deserto É uma montagem A palavra que explica é propriamente essa Mas, qual a importância desse fenômeno? É o deboche Eu estou debochando de toda forma da sexualidade Inclusive, da homossexualidade Há um deboche total aí Vamos dizer assim Dentro do campo dos estudos de gênero O drag ou a drag king São os anarquistas do sexo